Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre testes de sprints repetidos. E eu preparei uma prática para você, então fica até o final desse vídeo, para você aprender uma forma de colocar na sua prática esses sprints de uma forma adaptada, beleza? Então vamos lá, para que serve o teste de sprints? Bom, basicamente o teste de sprints serve para avaliar a potência do avaliado. Esse é o objetivo principal do teste, porém podemos fazer outras análises por meio dos dados que são coletados no teste de sprints, como por exemplo o declínio da velocidade, o índice de fadiga e eficiência dos sprints. Sem contar também que podem ser feitas análises mais específicas ainda, como potência sprint a sprint, potência relativa em watts por quilograma, entre outras informações. Um dos testes mais utilizados quando a gente pensa na avaliação da potência é o RAST, o Running Based Anaerobic Sprint Test. Sacou o inglês, né? Esse teste consiste em executar 6 sprints de 35 metros com intervalo de apenas 10 segundos. Eu já fiz aqui no canal vídeos explicando mais detalhadamente o teste do RAST. Vou deixar aqui no card para você, tanto a parte conceitual, teórica do teste, quanto também a sua aplicação prática, com exemplos e também mostrando os cálculos que você pode realizar e as informações e interpretações que você pode ter a partir desse teste. Entretanto, podemos fazer adaptações dos testes de sprints e, independentemente do protocolo, adote um padrão e siga como forma de reavaliação e utilize o máximo de informações que o teste fornece. Nesse sentido, a literatura sugere que, para ser considerado o sprint, as distâncias utilizadas devem ficar entre 20 a 35 metros. Não ficar tão longe dessas distâncias. Não abaixo de 20, não acima de 35. Isso depende de uma série de fatores. O que você realmente quer como forma de avaliação do seu aluno, do seu atleta e se você tem estrutura e condições para fazer as reavaliações. Pois é importante que você repita as avaliações de uma forma muito fidedigna. O que eu vou mostrar para você é um teste prático meu, que eu fiz. Eu já vou te explicar como é que foi o protocolo, mas antes eu preciso te explicar como que se calcula a potência a partir de testes de sprints. A fórmula é essa aí que você está vendo na tela. A potência é igual a massa corporal multiplicado pela distância ao quadrado dividido pelo tempo ao cubo. Dessa forma, é importante que você saiba o peso, a massa corporal do seu aluno, do seu atleta, antes de realizar o teste. Pode ser de forma autorreferida, ou seja, o próprio atleta informar para você quanto que ele pesa, principalmente se forem adultos, ou você pode fazer uma pesagem logo antes do teste. A distância é a distância do sprint e o tempo é a quantidade de segundos, décimos, centésimos de segundo que o atleta leva para percorrer essa distância que vai ser substituída na forma. Assim, tem-se a potência em watts, de forma absoluta. Para saber a potência relativa, basta você pegar a potência absoluta e dividir pela massa corporal do atleta. Para ficar mais claro esse exemplo aqui, imagine, por exemplo, uma pessoa de 80 kg que vai fazer um sprint de 35 metros e esse sprint, o atleta demorou 5 segundos cravado para poder cumprir essa distância. Vamos imaginar dessa forma. Realizando o processo matemático, 35 ao quadrado, depois de 35 ao quadrado, multiplica por 80 e depois divide por 5 ao cubo, o resultado dá 784 watts. 784 watts é a potência absoluta desse sprint, levando em consideração esses dados. A fadiga pode ser identificada por meio de uma outra forma, publicada por Gleister e colaboradores em 2008. Vou deixar aqui também na descrição esse artigo científico para você estudar, caso você queira verificar o estudo científico, onde a fadiga é identificada pelo tempo total dos sprints, dividido pelo tempo ideal dos sprints, vezes 100 e depois menos 100. O que é esse tempo total dos sprints? É o tempo somado de todos os sprints que você executou. O tempo ideal dos sprints é o sprint mais rápido multiplicado pelo total dos sprints. Você vai fazer uma divisão pelo outro, depois multiplicar de 100 e depois menos 100. Para ficar claro também, imagine um avaliado que demorou 29 segundos para fazer os sprints. Imagine isso, total, 29 segundos. Só que a quantidade de sprints foram 6 e o sprint mais rápido foi 4,5 segundos. 4,5 segundos vezes 6 vai dar 27. Então, o que você vai fazer? 29 dividido por 27 vezes 100, depois menos 100. Eu já coloquei aqui para você, já está bonitinho o cálculo. 1,0741, que é a divisão desses dois, vezes 100 menos 100. Portanto, a fadiga tem isso aí, 7,41%. A fadiga, então, nesse exemplo hipotético é 7,41%. Agora, vamos para o exemplo prático. E eu fiz contando com o auxílio dos meus amigos profissionais de educação física. Inclusive, o professor Gustavo Maito, que é um dos que ajudou a fazer esse teste, ele tem um canal no YouTube, eu vou deixar aqui para você também na descrição o canal dele. Eu sugiro você se inscrever nesse canal, que o canal dele é fantástico. Olha só o que nós desenvolvemos lá. Teste de sprints adaptados. Qual é o objetivo? Cálculo da potência absoluta, cálculo da potência relativa e o cálculo da fadiga. Eu fiz 6 sprints de 20 metros com 20 segundos de intervalo. Eu fiz uma adaptação de teste de sprints. O sprint foi realizado de forma lançada. Então, não foi iniciado do ponto zero até o ponto 20. Teve uma área de lançamento para evitar a famosa patinada, porque o terreno era arião. Para evitar essa patinada, nós fizemos uma areazinha de 3 metros antes do ponto inicial, que está aqui na figura para você. E você vai perceber isso no vídeo. Tem o ponto zero e o ponto 20. O início do teste começa aqui, porém, já vem de um lançamento. A aceleração começa 3 metros antes. Aí bate o pé aqui, solta o cronômetro e depois fecha o cronômetro quando completar 20 metros. Você vai observar no vídeo isso. No final do vídeo vai estar o cálculo da potência máxima também. Que é a partir daquela fórmula que eu te mostrei. Que é a máxima potência que eu gerei no teste. E também a fadiga, calculada pela fórmula que eu mostrei para você a duas telas anteriores. Eu deixo um desafio para você. Calcule a potência de sprint a sprint. E a potência relativa de sprint a sprint, coloca aqui nos comentários. Como que faz isso? Muito simples. Você vai usar a fórmula que eu te mostrei. E a potência relativa, você vai pegar o resultado e dividir pela minha massa corporal. Que quando eu realizei esse teste, eu estava com 70 quilogramas. Tô sabendo, vai. Beleza? Então faz os cálculos e coloca nos comentários. E ainda, se você fizer esse teste, seja com você mesmo ou com seus alunos, com seus atletas, depois volta aqui e compartilha essas informações com a gente. Já aproveita, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e já deixa aquele like. Isso ajuda muito a fortalecer o canal. E também para eu saber, esse conteúdo está agradando você. Beleza? Então vamos para o vídeo prático. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho